Hoje eu quero dar uma dica de decoração com algumas peças simples que vão mudar completamente o seu ambiente. Tudo novidade que acabou de chegar aqui na Faine. Hoje vamos enfatizar um pouco as mesas de centro, mesas laterais e racks que realmente trazem uma composição super interessante para a sua sala, para o seu home. Olha só, os itens terracota acabaram de chegar aqui na Faine, fizeram uma composição com esse tom de verde, ficou incrível! Imagina isso na sua sala, eu tenho certeza que você pode ousar nas cores e trazer mais vida para o seu ambiente. Para quem gosta de peças mais clássicas, olha só, nós temos vasos em vidro, nós temos luminárias também super diferentes, com peças de design mesmo. E para quem gosta de cores também sempre neutras, o contraste do preto com cinza, o preto com bege, é sempre bem-vindo, gosto bastante dessas opções. Enfim, mostrei alguns itens, mas a prateleira também na loja aqui de vasos e peças decorativas está totalmente diferente porque acabou de chegar e a loja toda está assim. Ao invés de você mudar toda a mobília da sua casa para deixar o seu ambiente novo, como um sofá, uma cama, um móvel, invista nessas peças de decoração. Eu tenho certeza que você vai ter um novo ar no seu ambiente com peças pequenas, mas vamos fazer realmente um ambiente muito específico na cor que você gosta, do jeitinho que você quer. A Fine está aqui no Welcome Center, tem mais opções para você dentro da loja e eu convido você para vir aqui pessoalmente. Fine!